Oi, eu sou a Maíra Medeiros e sou Nunca Te Pedi Nada. Pega a sua xicrinha, porque hoje é dia de beber male tears. Por que que hoje é dia de male tears, Brasil? Porque hoje é dia da gente fazer aquele vídeo que todo mundo ama, que todo mundo quer, comentando mimimi de macho. A categoria de hoje dos machos é macho casado. Por que que os machos casados fazem esse tipo de mimimi, Maíra, meu Deus do céu? Por motivos óbvios, né, Brasil? Mas, basicamente, a sociedade vê o casamento como a felicidade da mulher e a derrota do homem. Fato. Várias pessoas associações. Quando o casal sai do status namorado e vai para o status noivos, na festa de noivado, normalmente tem sempre aquele noivo que faz aquela piadinha que é game over. A mulher de noiva sorrindo e o cara de noivo triste. E, além disso, tem também todos aqueles lances que os caras ficam falando que é ruim casar, porque a mulher fica em cima de você, a mulher fica enchendo seu saco, porque a mulher, ela fica feia... E o bonitão tá no formal, né? O bonitão tá ali, tá virando vinho. Cada ano que passa, o bonitão tá bonitão. Tá cada vez mais bonitão, né? Na verdade, ele nem entra bonitão, né? O que que eu trouxe aqui? O mimimi dos caras que fazem esse tipo de coisa, que perpetuam com esse tipo de estereótipo chato. Chato e sem cabimento. Porque casamento, gente, nada mais é do que facilitar a vida de duas pessoas que se amam, que se gostam e estão longe uma da outra. Então, elas se juntam pra facilitar a vida delas, pra ter amor todos os dias, pra ter uma rotina conjunta, pra se verem todos os dias. Casamento é parceria, é isso. Não é a mulher que embaranga e o cara que fica velho, não. Tá? O cara que deixa de transar. Enfim, vocês vão ver aqui o mimimi, gente. Lembrando vocês que amanhã vai ter, além do vídeo no meio de e-mail, vai ter o nosso ao vivasso maravilhoso, polêmico, cheio de assuntos legais, que é a reunião de quinta. Onde eu, a Nathalie Nery e o Rafa Dias, a gente chama sempre dois convidados pra bater o papo sobre coisas legais. Você não pode perder! É 21 horas aqui no canal ao vivasso! E assim, a gente vai começar já com o quê? Já com o homem. Eu faço assim, que é tipo, é muito doido. Não, mas tinha que tá fazendo assim, ó. Que é doido mesmo. Vai ser estranho. Já vou avisar, porque eu fiquei olhando com o cara e disse, quê? Lógico que eu tenho útero. Todo homem casado tem útero para chamar de seu. E do útero, que é meu registrado em cartório, saiu uma filha programada. Quem não pode ter opinião é retardado, que não sabe nem o que é um método anticoncepcional em pleno 2018 e fica lacrando suas b**** na net. Provavelmente, esse cara foi questionado, esse cara deu opinião dele sobre alguma questão, tipo, descriminalização de aborto, alguma coisa assim. E deve ter ouvido a famigerada sem útero, sem opinião. Porque, né, nada melhor do que a pessoa que carrega o bebê dentro da barriga pra saber o que vai fazer com ela, com o corpo dela, enfim, gente. Mas esse cara, ele rompeu barreiras, porque ele se casou com uma mulher e achou que o útero é dele. Será que ele carregou essa filha programada pra ele estar falando assim? Será que ele ficou com o pé inchado? Será que ele ficou todo danado, todo dolorido, com a filha programada mexendo dentro dele? Será? Porque ele tá falando que o útero é dele, gente! Isso que você falou, meu querido, além de ser uma coisa ridícula, que você acredita que você é dono de um pedaço da sua esposa, você acredita que todo mundo no mundo tem a mesma informação. Assim, você pode ser um cara super programado, um cara que super se cuidou, que usa anticoncepcional e tal, mas um spoiler da vida, nem todo cara é assim. E muito ao contrário, tem caras que ficam com meninas mais novas, justamente pra quê? Pra poder enganar a menina e convencer ela a transar sem camisinha. É, spoiler da vida. Consegue nem ficar espirrando de gripe, quer ter útero. Como é da conta não, meu amor? Vou pra frente, porque eu já gastei muito tempo com esse homem doido. Próximo é o seguinte... Alguém me explica, por favor, esse século 21 está over. E aí, tem uma chamada de uma matéria escrito assim... Saio com homens que banquem meus gostos caros, mas não faço sexo. Provavelmente alguém falando sugar daddy, sugar baby, sugar sherry leones lá. E aí, tem um cara engraçadão... Gente, prepara pra dar risada, hein? Prepara que esse cara casado é engraçado. É tipo uma esposa, porque tem aquele lance de que depois que o cara casa com a mulher, a mulher, ela para de transar com ele. Talvez seja porque você nem transe tão bem assim. Talvez o problema seja você. Ao invés de você falar que a sua esposa não transa e gasta teu dinheiro, por que você não vai lá e gasta dinheiro com ela? E por que você não vai lá e dá um sexo melhor pra ela? Tenho certeza que ela vai passar a transar mais. Ou então, você já parou pra pensar que o seu relacionamento com a sua esposa é muito além do que sexo? Tem vários outros fatores que você pode ter num relacionamento. E sexo é uma das coisas. Você já parou pra pensar se você não é um chato mesmo? Que a pessoa já nem quer mais estar perto de você? Pode ser. Com essas piadas sem graça, chato, eu tenho certeza que você é, querido. Próxima imagem, gente. É essa coisa aqui que é o maior dos mimimis de casamento. Tem aqui o quadrinho, a mulher lavando a louça com um fio dental. Depois, a mulher com uma calcinha maior e umas gordurinhas a mais. Depois, uma mulher com uma calcinha maior ainda, uma celulitezinha. Depois, uma mulher gorda, pãs. E repara no cara. Igual em todos os quadrinhos. E aí, no último, ele não está mais. A gente vive num mundo muito doido, que é o seguinte. No casamento, é socialmente aceito que quando o cara está insatisfeito com a mulher dele, ele possa procurar sexo fora do casamento. Agora, se a mulher procura sexo fora do casamento, ela é esculhambada, ela é escurraçada. Gente, já teve novela que a mulher apanhava. Tem a galera... Êêê, é isso aí, não sei o quê. Tipo, por que dois pesos, duas medidas? Na minha concepção, está errado as duas coisas. Tanto o homem quanto a mulher sair e transar com outras pessoas, se o outro não sabe, né? Agora, se os outros sabem, libera. Então aí, tudo bem. Mas aí, outra... O que que tá errado aqui nesse quadrinho, nesse mimimi em forma de quadrinho? É que o cara é o mesmo cara o casamento inteiro, né? Esse cara não envelhece. É o Superman. Tá aí, ó, musculoso, pãs. E eu quero saber que tipo de amor esse cara tem pela esposa dele, pra ele abandonar ela pela aparência. E mesmo sem perceber, isso daqui já mostra o quê? A mulher sempre na cozinha, lavando o louço. O cara sempre no sofá. Gente, isso é uma outra coisa do casamento que a galera divide. Tipo assim, os afazeres da mulher e os afazeres do cara. Os afazeres da mulher é tudo e o do cara é nada. Quando, na verdade, as pessoas, elas tinham que dividir suas tarefas, né? Ai, gente, esse daqui eu vi um vídeo no YouTube que era exatamente isso. Eu achei tão sem graça. E a galera, tipo... Ai, nossa! É desse próximo aqui, ó. A mulher e a comida. Já é tarde, obrigada. E ela nega um lanche. Esse é o antes. Agora, o depois é... Ai, eu como o que quiser. Já tô casada. As pessoas, elas colocam isso, que a mulher, depois do casamento, ela engorda, ela fica desleixada, enfim... Justamente como uma forma de mostrar que depois que casa, as coisas estragam. Depois que casa, as coisas ficam feias. Antes, quando namorava, era maravilhoso. Era incrível e etc. Mas, gente, os caras, eles falam isso porque em nenhum momento da vida deles, eles são julgados pela quantidade de comida que eles comem. Os caras, eles, em nenhum momento, eles vão num restaurante e a namorada fica... Nossa, você vai comer tudo isso? Nossa, é feio o homem que come muito. Muito pelo contrário. A sociedade, ela, tipo, enaltece quando o cara come muito. Aguenta comer um lanche gigantesco e tal, não sei o quê. Quando a mulher casa, ela que não se sente mais na obrigação de ter que fazer uma ceninha, porque ela acredita no coração dela que aquela pessoa conhece ela 100% e ama ela pelo jeito que ela é, e não pela quantidade de comida que ela come, entendeu? Então, tipo, tem um monte de coisas que podem ser agregadas a esse fato de, tipo, a mulher, quando engorda, depois que casa, ou come mais depois que casa... Que, mano, tem muitas questões, tem muitos desdobramentos que faz a gente entender perfeitamente como é que as pessoas enxergam o casamento hoje em dia. As coisas fazem sentido, porque as pessoas, elas pensam dessa maneira. Se as mulheres, elas não fossem cobradas de ter um corpo perfeito, de ter uma alimentação perfeita, de comer pouco, que nem passarinho, se não fosse feio, mulher comer muito, esse tipo de coisa, não ia ter diferença nenhuma, tá, gente? Antes ou depois do casamento. A mulher ia comer a mesma coisa. Só um aviso. Se a gente não tivesse essa construção social da mina com a comida, ia ser lindo. Mas aí tem, aí vocês fazem piada e se acham engraçadões. Se você tá gostando desse vídeo, se você quer ver outros vídeos da série comentando mimimi de baixo, é só você clicar aqui. A gente vai dar tanta risada, gente. Tanta risada que o Marco Silar pode até deslocar. Vai lá, conferir. É só você clicar aqui, confere os outros vídeos dessa playlist maravilhosa. Au! Esse daqui merece, gente. Merece o quê? Merece nada, né? Merece desaparecer na face da terra. Se você namora, mas tem amigos, você é infiel sim. Eu achava que ser infiel era outra coisa, mas tudo bem. Quem namora não tem que ter outros homens como amigos. O nome disso é traição. Teu namorado já é teu amigo. Por que você vai querer outros? Quem namora e tem amigos, além de trair, mostra o quanto é safada. E você, meu amor, com esse seu post, mostra o quanto você é burro e tapado. Em que planeta, amigos é sinônimo de traição, gente? Se você tem um amigo, você tem um amigo, gente. Você tem que confiar com a pessoa que tá do teu lado, ué. Ué, agora ele falar que o seu namorado já é teu amigo... Por que você vai querer outros? Querido, primeiramente, que isso é um blá 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 de relacionamento abusivo. Que olha, eu vou te contar, viu? Segundo... Quando você namora com alguém, a pessoa não é sua propriedade. Pra você não deixar essa pessoa falar com outras pessoas. Essa pessoa pode falar com quem ela quiser. Se vocês têm um relacionamento, que é um relacionamento fechado, etc. E essa pessoa, ela fica com outras pessoas, aí é traição. Agora, se ela tem amigos, não é traição. É muito fácil entender isso. Você acha que ela deve se preocupar com você? Com suas amigas ou com seus amigos? Ai, não. Comigo é diferente. É sempre esse papo. Para de ser um ciumento idiota. E para pra perceber que, mano, as pessoas têm amigos. E que elas não beijam os amigos na boca. Que elas não quicam nos amigos delas, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Se você conhece, ou se você já ouviu alguma dessas histórias e comentou isso com alguma amiga sua. Se alguma amiga sua já te contou isso, manda esse vídeo pra sua amiga pra ela assistir. Pra ela dar risada também, gente. Agradeço muito a minha esposa por cuidar de mim neste domingo febril. Se as mulheres soubessem o sofrimento de um homem com febre, não reclamariam da dor do parto. Que? 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 Esse sem noção tem a pachorra de vir falar que o quê? Que ter uma febre é mais dolorido do que parir uma criança. Olha, o professor falou assim... Deus, por que fizeste isso? Agora, o que mais me impressiona é que esse tipo de cara tem amigos que pensa como ele. Porque essas pessoas não são sozinhas no mundo, não, gente. Olha só o que o amigo dele respondeu. Eu já vi muitas mulheres querendo outro filho, mas nunca vi um homem querendo outra febre. Mano... Ai, que vontade de matar! Às vezes, a mulher, ela tem outro... Ela quer ter outro filho por outros motivos. Agora, ela vai querer ter outro filho porque ela acha que não dói? Ai, mano, cê é muito louco, né? E ai de uma mulher falar que ela não quer ter filho. Esse é o tipo de cara, esse é o tipo de pessoa que vai vir e vai falar... Ai, mas como é que você não quer ter filhos? Que... Eu trocaria por uma febre, gente. Nossa senhora! Esse daqui, gente, é uma pessoa que tem uma percepção de casamento que, olha... Atualizadíssimo! Só que não. Mulheres casadas devem ser donas de casa. Casamento moderno é pular de paraquedas com 50% de possibilidade fatal... Que um vai morrer, né? Segundo esse negócio. De falha para os homens. Não tente conciliar as duas coisas, mulheres. Ou vocês trabalham ou vocês cuidarão da maternidade, cuidando exclusivamente da casa de seus filhos. Vocês não entendem suas retardadas modernas. Que gerir algo é gerir estresse. E trabalhando e cuidando de suas crianças, vocês só irão se foder em dobro do que vocês podem suportar? Eu amo, eu amo como essas pessoas escrevem. Eu amo que dá pra entender tudo que você fala, amigo. Assim, é... Olha, é de uma eloquência, assim... Não sei se eloquência é a melhor palavra, mas assim... É de uma coerência singular, ímpar. Aí ele continua... 75% dos divórcios modernos são convocados pelas mulheres. Por arrego mesmo. Mulher moderna não suporta, não. Não é, seu idiota! É porque tem um monte de homem tonto, louco da cabeça, que casa achando que a mulher vai ser empregada doméstica, vai ser babá, vai ser tudo, não sei o quê. E... É gente como você, querido. Na maioria dos casos, o homem sai no prejuízo vitalício por investir toda a sua vida em uma vadia descomprometida com seu esforço. O prejuízo é vitalício, querido. Mas quem fica com o filho é sempre a mulher, né? E quem cuida do filho pra sempre é a mulher, né, querido? Você, homem, sai com suas finanças f***, sua carreira ameaçada e sua dignidade, sua psique esmigalhada. O que a mulher moderna quer é mais direitos, mais direitos e menos deveres. Mulher moderna não vale nada. São todas substituíveis, descartáveis, só servem pra alívio de tesão e ponto final. Temos aqui um pé na bunda que a pessoa não superou. Basicamente, isso. Se livrou de um encosto, um embuste desse, linda. Porque pra pessoa pensar assim, gente... A pessoa quer pensar assim, eu não posso obrigar os outros a pensar de outro jeito, do jeito que eu penso. Maira, que pense longe de mim e longe de uma mulher queira ser uma mulher independente. Longe da mulher que queira ter a sua independência financeira. Porque, mano... Mas esse aqui tomou. Tomou um pé na bunda e não superou, não. Tadinho. Tadinho nada. Antes da gente ir pro próximo vídeo, não deixa de se inscrever. A inscrição no canal, gente, é aquele momento em que você fala Legal, Maira, curtir o que você tá fazendo. Eu vou falar, poxa, obrigada a pessoa que se inscreveu. E a gente, né, se ama virtualmente aqui, ó. Ai, que lindo. Se inscreve aqui, por favor. Mulher casada online nessa hora tá de papo com o amante enquanto o corno dorme. Esse aqui é onipresente, onipotente e onisciente. Tá vendo tudo, tá sabendo de tudo, querido? Não tem nem que descobrir nada. Não tem nem que saber quem é outra pessoa que tá online, não. Ele já sabe de tudo. Como ele consegue ver isso? Através do machismo. Ele é o X-men que tem o machismo dentro dele. Ele fala, ah... Uma mulher online, quatro da manhã. Com certeza tá traindo o marido dela. Deus me livre de ter esse superpoder, hein? O superpoder de estar equivocado sempre. Socorro! Temos aqui no nosso próximo uma pessoa que é indecisa. Quis agradar a todos, não agradou a ninguém. Olha só. Não existe reciprocidade em um casamento. Cada um deve fazer sua parte, independente do outro realizar a dele. A mulher deve ser submissa ao marido, mesmo que ele não a trate com amor. O marido deve dar a sua vida pela esposa e amá-la como Cristo amou a igreja, mesmo que ela não seja submissa. Eu espero que ele não seja casado, gente. Eu espero que ele... Que não se decida por nenhum desses dois, no caso, né? Nem que a mulher tenha que ser submissa, mesmo que o cara não gostando dela. E nem que o marido deve dar a vida pra uma pessoa que não ama ele. Então, tipo, no caso, amigo, você precisa tomar algumas medidas um pouco, né, difíceis, que é o quê? Reaprender o que é o casamento. Aí, sim, você vai lá e se casa. Inclusive, gente, esse daqui eu recebi por e-mail. Sério, se você viu algum print babadeiro, se você viu alguma coisa bizarra na internet, printa e manda pra gente nesse e-mail que está aparecendo aqui, ó, tá? Agora, gente, esse daqui é de uma fanpage completamente dedicada à sofrência e à dor do homem casado. 9 a cada 10 dos homens são maltratados por suas parceiras. Diga, basta! Lei Chico da Penha e o cara lavando louça. Tão sem cabimento quando a galera fala esse tipo de coisa. Porque, gente, a Lei Maria da Penha é uma lei de violência doméstica. Mulheres morrem! E aí, vem o bonitão, todo doitinho. Ai, meu Deus, até quando vamos sofrer disso? E bota uma figura de um cara lavando louça. Você jura que você tá comparando a Lei Maria da Penha, que protege mulheres de violência doméstica com um cara lavando louça? Esse cara aqui precisa muito se atualizar e dar uma lida e conhecer melhor as estatísticas do mundo, né, Zez? Amigos, sério, vocês já repararam que o mimimi sempre vem dos caras, né? Porque eles falam assim, ai, nossa, agora essa menina reclama de tudo que os homens falam. Eu tô reclamando porque vocês são muito reclamões, gente! Pelo amor de Deus! Ao invés de curtir o casamento, vocês estão aí reclamando, achando defeito, caçando estereótipo, perpetuando aí um monte de coisa errada de casamento, gente. Casar é mara! É muito legal quando os dois são parceiros, quando os dois se veem igualmente. Quando as duas pessoas, num relacionamento, não tem essa questão de um ser superior, outro ser inferior. Tem que se ver igualmente, tem que entender a importância de cada um na sua casa, né? No seu relacionamento, gente. Para com essa história de ficar... Ai, porque a mulher engorda... E vamos ser amagens, vamos ser felizes, pelo amor de Deus! Gente, felizes, não enche o saco. Eu não estaria aqui reclamando de vocês se eu estivesse reclamando do rolê todo, tá? Então, se você quer parar de ver esse tipo de vídeo aqui, sejam homens melhores na sociedade. Simples! Fechado? Um beijo pra vocês e tchau, tchau!